Sei que tens passado à minha porta Tens-me procurado por aí Mas hoje o que fazes não me importa Quero até que penses que morri Podes chamar-me tudo, chamar-me louco e até bandido Diz mal de mim agora pelas loucuras que eu fiz contigo Podes chamar-me tudo pelos desgostos que já te dei Diz mal de mim agora mas nunca digas que eu não te amei O meu primeiro amor pensei que era eterno Por isso até lhe fiz mais que uma canção Mas quando lhe falei mais da minha vida Foi-se de seguida do meu coração Lembro-me de uma aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino que andava sozinho Sonhava vir um dia ser Sonhava ser cantor Se tu te faz O que vai ser dos corações Que vão ficar Se tu te faz Que vou dizer quais as razões Não sei se lhe conto Não sei se lhe diga O que me aconteceu Quando os olhos meus viram sua amiga Fiquei perdido E a troquei por ela Quero ficar assim Boca na boca Contigo me deitar Boca na boca Não consegui dormir Boca na boca E a noite assim passar Deixou Portugal Para vencer-me a vida Tinha fé em Deus De voltar um dia Os anos passaram Mas por lá ficou Ao seu Portugal Nunca mais voltou E tu t'envois E tu t'envois Laissant derrière toi Tant de choses Sans regarder E tu t'envois Je rêve Palavra toda Que acreditava Tão cegamente em ti No que dizias No que falavas Promessas sem ter fim Ela deixou-me tão sozinho Sozinho aqui Sem direção Sem ela sinto-me perdido Perdido aqui Na solidão O que vai ser Da minha vida Já que eu vivia Só pra ti Uma noite com ela Dava tudo pra passar Uma noite com ela Dava tudo pra ficar E sonhar acordado Uma noite a seu lado Uma noite a seu lado Tens vivido tanto tempo longe de mim E sem nada mais agora voltas pra mim Porque pensas que o meu peito em nada mudou Mas o que eu sentia já passou Esse amor já foi embora e não voltará Tchau 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 Tchau